Eu sou um cordeirinho, Jesus é o meu pastor Desfruto seu carinho e seu sublime amor Nasci no seu rebanho por graça divinal Não sigo a voz estranha, mas sou a paternal Eu sou um cordeirinho, Jesus é o meu pastor Sou um feliz menino nos braços do Senhor A sua voz conheço também o seu querer A ele obedeço disposto e com prazer Sozinho no deserto jamais eu posso andar Jesus está bem perto afim de me guardar É grande o cuidado que ele tem por mim O meu pastor amado me guia até o fim